Oi gente, agora estou aqui no extremo final, vamos dizer assim, bem no cantinho do nosso sítio, bem no finalzinho. O que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal, é o seguinte, meu filho aprendeu a procurar água através de radiestesia. Para quem não conhece, são duas formas, ou dois ferrinhos que se encontram, ou uma forquilha, que a pessoa vai caminhando e encontra água. Ele aprendeu, ele descobriu que ele tem esse dom, não é só aprender, porque eu não consigo de jeito nenhum. E ele começou a caminhar aqui no sítio procurando água, que a gente comprou esse pedaço de terra e não tem água aqui. Isso eu deixo até como conselho, quem quer morar no interior e gostaria de ter um pedaço de terra no interior, se certifique de que tem água nesse pedaço de terra, porque depois de um tempo tu acaba sentindo essa falta. As galinhas precisam de água, se você quer ter um outro bicho, como um boi, uma vaca, eu não quero, mas se eu quisesse, também seria bom ter água. Então a gente comprou esse pedaço e não tinha água. Daí já fazia dois anos e meio, mais ou menos, e a gente estava aqui bem encaminhado. E aí começamos a sentir aquela necessidade, mas como seria bom se tivesse um pouco de água aqui? Mas não tem, temos só água da comunidade, água encanada da comunidade. Aí o que aconteceu? Meu filho foi atrás de descobrir como se encontra água do subsolo através da radiestesia. E ele estudou, estudou e começou a desenvolver isso e descobriu que ele tem esse dom. Enfim, começou a caminhar aqui no sítio procurando água, né? Daí ele encontrou mais lá acima, perto das abelhas, depois nós vamos mostrar, ele encontrou ali, ali tem água, né? Aí ele resolveu então começar a cavar. Só que ali deu dois metros, se não me engano, dois metros de profundidade apareceu a água, vertente de água, né? Aí ele ficou todo empolgado. Bom, então já temos alguma coisa, né? Já dá para botar uma bomba e puxar para tratar os animais, uma água mais saudável, né? E tudo sem cloro, sem nada para horta e tudo, né? Ficamos bem felizes. Ele cavou um poço bem grande, tudo lá. Aí ele resolveu assim, ó, eu vou fazer um reservatório com essa água também. Ele percebeu que tem um caimento aqui para baixo, que teria um caimento, que daria para colocar um cano daquele poço. Aí ele disse, eu vou fazer um reservatóriozinho aqui embaixo, né? Que é bem mais fácil de pegar a água e molhar então as verduras e dar para os animais. Aí ele começou a cavar e daí ele pensou, quer saber? Eu vou passar procurando ver se tem vertente por aqui também. Gente, ele começou a caminhar aqui nesse canto, ele achou vertente por tudo nesse canto aqui. Aqui é um canto seco, horrível, tinha eucaliptos plantado aqui, tem os postes, depois nós vamos mostrar também de eucalipto, que a gente cortou as árvores então, né? Ele começou a cavar e encontrou em vários lugares vertentes de água. Olha como é que já está isso aqui. Ele está cavando no pulso, no braço, porque não tem como trazer uma máquina aqui nos fundos. O nosso sítio já está todo trabalhado, todo plantado, né? Olha lá as pás e as inchadas. Ele está fazendo tudo no braço e está aparecendo vertente em cada canto. Tem vertente e a água está subindo sozinha já aqui. Já quase nem precisa água do poço lá de cima. Aos poucos ela está subindo já. E ele está trabalhando, está fazendo esse reservatório de água. Gente, é inacreditável, mas já tem até peixe aqui dentro. Eu não tenho como mostrar que eles estão escondidos embaixo dos aguapé, né? Mas ele já colocou peixes aqui, estão se criando já os bichinhos. Gente, a gente só pode dizer assim, é uma bênção de Deus. O que que tinha aqui? Eucaliptos. Esse canto era só eucaliptos. Ali, eu acho que ela consegue filmar, ali vocês vão ver os pés de bergamota que estão lindos. Não dá para ver as frutas, mas está carregado já. Esses pés eram apenas uns galinhos secos atrás, afogados atrás dos pés de eucalipto. Aí depois que a gente tirou esses pés, eles encheram de folhas verdes, de galhos. E estão coisas mais lindas e carregadas de frutas. Mais acima tem mais um pé de bergamota. Essas bergamotas são uma maravilha, são aquelas bergamotas nativas. Gente, não tem preço essas bergamotas. Elas são bem comuns, mas elas são muito doces, são muito boas. Então vocês podem ver lá no fundo, atrás do pé de bergamota, tem a divisa que já dá para a chacra do vizinho, que ele cria ovelhas ali. Vamos dar uma panorâmica, não sei se tem como ver mais acima a nossa caixa de abelha, lá no cantinho. Se não der, eu vou gravar outro dia lá perto. Lá tem um pouquinho de matinho. A gente nem roça lá, porque é importante deixar que elas ficam bem calminhas, bem tranquilas. E outra coisa importante, mais ali ao lado, vocês vão ver a cerca. Toda essa parte aqui são as minhas galinhas. As minhas galinhas, elas vêm para cá, são as poedeiras. Elas vêm em todo esse pedaço aqui e tomam água. Agora, elas estão tomando essa água que meu filho encontrou aqui embaixo. Pensa numa água saudável para elas. Pensa numa coisa boa para elas. Então todo esse cercado é onde elas caminham, é onde elas comem, caçam os bichinhos delas. E é onde elas vivem, né? Eu já queria há muito tempo mostrar para vocês esse espaço. Estava meio com medo de mostrar, sabe? Porque essa história de água é uma coisa meio complexa, né? Mas eu acho assim que a gente não estava agredindo nada. Não tiramos nenhuma árvore nativa. Era um canto seco aqui. Eu tentava plantar. Eu plantei abacate. Eu plantei várias coisas aqui. Nada vingava. Então, a gente resolveu cercar para as galinhas virem aqui, né? E agora, olha que benção. Olha isso, gente. É tudo de bom. Uma água boa, limpinha. É pura pedra aqui no fundo. Ela está vertendo no meio das pedras. Então, eu acho que... Eu não posso dizer outra coisa, não sei gratidão, pessoal. Uma das coisas mais importantes que eu queria deixar nesse vídeo é a dica, é uma dica, uma orientação assim para vocês sobre pesquisar um pouco mais sobre esta... Como é que eu falo assim? Como encontrar a água? É uma arte milenar, vamos dizer assim. É uma coisa que nossos antepassados, que não tinham nada de tecnologia descobriam onde estava a água e cavavam também, como o meu filho está fazendo, no braço. Aqui a gente já tem vários filhos que resgate, a gente resgata. A gente quer viver um pouco do que os nossos antepassados viveram. Para ver como é que é, a gente tem o acesso à tecnologia, as coisas fáceis que o mundo nos oferece hoje, mas a gente ainda quer ver e viver um pouquinho de como eram os nossos antepassados, a vida deles. Ele buscou isso e olha só, ele encontrou não só a água, ele encontrou a profundidade também. Ele viu que em um metro, meio metro, um pouco mais, um metro já tinha água. Então ele disse, aqui eu posso cavar com tranquilidade um reservatório para nós. Então fica essa dica, procurem, pesquisem, dê valor para essas coisas. A gente vai fazer um vídeo, ele mesmo se disponibilizou a gravar conosco um vídeo, mostrando como é que funciona a radiestesia e de repente ele vai deixar algumas orientações para vocês também, nesta área que eu na verdade sou leiga, não conheço nada, eu tenho os meus limites. Então, o que eu não sei fazer ele sabe e essa é a parte boa. É bom demais gente, sentir o resultado, ver o resultado, a gente até toma dessa água. Eu não aconselho ninguém, eu tomo dessa água, porque eu respondo por mim. Eu sei de onde ela está vindo, eu sei o que tem ao redor, não tem nem chiqueiro, não tem nada, só tem mato ali ao redor, não tem agrotóxico. Então, eu tomo essa água quando eu estou aqui embaixo, trabalhando aqui perto, eu venho aqui e tomo dessa água, não essa aqui, a que corre do poço lá de cima. Tem os canos lá, alguma coisa de repente que dá para ver e essa água eu tomo. Então pessoal, um abraço a todos, obrigado pela atenção, se inscrevam no canal, como eu já falei, tem sempre dicas importantes para N assuntos. Sempre alguma coisa se encaixa no seu dia a dia, tenho certeza que vocês vão gostar e vão, vamos dizer assim, se interessar por algum assunto deste nosso canal. Ok? Um abraço a todos, tchau, tchau.